A CIDADE NO BRASIL 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 E quem é, João Filho? É um morador da comunidade, é? Então, a tia falou sobre que é difícil o papel acabar por causa que ele tem espinho. Aí como é essa história? A tia já se machucou? Não tem uma renda, a gente não tem um lugar sem respirar. Não tem nada aí. Tô gravado já. Pode gravar, pode continuar. Siga aqui que eu me viro, viu? Maria, a gente tem alguma dificuldade nesse processo aí? A gente tem muita dificuldade, primeiro por a distância, segundo que a gente não tem muito acesso ao material. A gente viaja, às vezes, tem que sair cedinho, às vezes seis horas, cinco horas de casa, vai chegar de meio-dia na Suíça. E às vezes não terminou ainda o trabalho todo, mesmo chegando nesse momento de meio-dia, a gente não deu o termo do trabalho. É só uma parte do trabalho que a gente termina esse horário. Bom dia. Dificuldades são muito grandes pela distância e, segundo, a gente não tem onde tirar. A distância a gente anda até meio-dia ou chega, é muito longe, a gente sai de manhãzinha, às vezes chega tarde, de meio-dia, não terminou ainda todo o processo. E o segundo passo é que a gente ainda não tem onde tirar. Quando a gente vira, já é terra de fazendeiro, a gente não tem onde a gente ir e pegar o material para trabalhar. Mas é difícil dar também um a dez. E vocês vêm só? Geralmente a gente vem em grupo. Tem uma família, aquela família se junta, o grupo vem tirar o material. Tô gravando, tá valendo. Tô gravando, tá valendo. Pedro, através da dificuldade que vocês têm para arrancar caruá, vocês já ganharam alguma coisa, já teve algum benefício em trabalhar com artesanato? Mas dá para ajudar em alguma coisa. E a dificuldade para chegar aqui, para tirar o caruá, como é que vive com isso? A gente vê que é trabalhoso, né? Rapaz, isso dá um trabalho. A gente não imagina o trabalho que dá. Só esse espinho dele. E o espinho dele vai levar, né? A garginha. E não espinha nada, a mão arrancando desse jeito sem louva? É. A garginha. E está batida. E a garginha. Nós temos aqui, os espinhos são abatidos. E aqui é o outro. Isso não é bom. Eu não sei. E o espinho dele vai levar. O espinho dele vai levar. E o espinho dele vai levar. E o espinho dele vai levar, não é obter na água. E o espinho dele vai levar. E o espinho dele vai levar. Evânia, o que foi que te levou a trabalhar com caroá fazendo bonecas? Foi minha colega que me incentivou a fazer bonecas, eu achei muito difícil, achava que não ia conseguir aprender, mas por ela me incentivar, eu consegui e estou passando meu conhecimento para mim, para meus colegas. Tu faz o que mesmo? Boneca. Tu trabalha com o que? Com todo boneco, boneca generosa. Por que você, esqueci a pergunta, o que ele quer dizer? O que te levou Nilce, como é que já vim também para o mato, arrancar, procurar saber? Caroá? Aí é a primeira vez que você vem no mato arrancar o caroá? Não, é a segunda vez, eu já arranquei já, agora para produzir o artesanato ainda não, mas já vem já, arranquei, é a segunda vez. Aí você sente vontade de participar desse grupo? Sinto, inclusive vou até fazer a minha primeira boneca para poder ver se fica aprovado, junto com as companheiras. com as companheiras. Qual a dificuldade em arrancar o caroá? A dificuldade é que é muito espinha, sou espinha irmã, mas dá para ir levando. Há quanto tempo tu trabalha com caroá? Há quanto tempo, não era quem trabalhava, quem estava trabalhando era deda. Quem é deda? É, o José para minha esposa. Aí ele lhe incentivou a trabalhar para além? Não, ele ficava incentivando para eu trabalhar, até quando eu comecei a me esforçar e aprendi, e agora a meta dele quem faz é eu. Você achava que era tão trabalhoso? Eu achava que ele estava ensinando para mim, para mim que eu não aprendia a fazer aquelas posturas não. Aí eu fui me esforçar mesmo. Estou fazendo. Vale a pena trabalhar com esse produto? Claro. Tenho algumas dificuldades, mas vale. Tu faz o que? Painel. O que é painel? Para que serve? Chegou. Eu vou mandar ali, que ele não está tendo. Eu vou mandar ali. Escolha várias. Eu cortei para gente como industrial. Então, o barulho. Sãoising a MH para das su ações dos anéiskeras. Luísa, você é coordenadora do artesanato, né? Como é que é a vida da coordenadora do artesanato? Como é coordenar esse grupo? Ah, é muito difícil. Por quê? Porque, assim, porque as coisas são difíceis, porque você tem que estar sempre chamando os pessoal da reunião, fazer reunião, você tem que estar sempre, sempre, chega um pedido, você tem que correr na casa dessas pessoas, vamos fazer tantas peças, vamos fazer tantos pedidos, aí as pessoas vão se perdiar para fazer aquele pedido, aí eu também fico para trabalhar na minha casa, fazer minhas coisas também, aí não tem um tempo de fazer, foi, não foi, chega, avisa o grupo aí do artesanato que tem reunião tal hora, tal hora tem reunião, aí eu corro, aviso aquele grupo e aí a gente vai fazer aquele, todo mundo vai fazer aquele trabalho ligeiro e chega o dia não ter aquele pedido, assim, é muito ruim, mas eu estou gostando assim mesmo. E o grupo é grande? É meio grande o grupo. Tu trabalha com o que? Tu trabalha com jogo americano grade e com jogo americano fichu. Para que serve? Serve para colocar na mesa, colocar na mesa para colocar prato em cima, palheres, panela. Há quanto tempo tu trabalha com artesanato? De dois mil e dois. Vamos por ali, nós vamos voltar por mais um ano. Qual a dificuldade? Tia Navadi está arrancando caruá. Amor é demais. Esses espinhos incomodam muito. Se a pessoa estiver arrancando com a luva, mas não arranquei nada, que estou com a... E vai estar arrancando, porque ele está criando os espinhos das mãos. Aí acho que a dificuldade é tão grande. É só essa a dificuldade que tem esse processo aí, que é nova? É para arrancar. Só. Enquanto estou com a mão toda. Não arranquei mais, porque tem muito espinho sem luva aí. Deixa eu ver a mão aí, que é nova, como ficou? Tudo é espinho. E para vir para o mato? Para vir para o mato. É, a pessoa já está acostumada a andar muito, né? Termina se acostumando com a distância. E que hora a senhora sai de casa? Que hora a senhora volta? Quando vem para o mato? Para vir para buscar o ar, aí demora. A pessoa sai 8 horas, chega de 10 ou 10 e pouco. E assim, a gente não tem, depois de estar no mato, a gente não tem horário certo de voltar para casa. Só porque vem lá não. Não prefere essa parte, não. Mas na terra de quem mesmo? É da comunidade? É, acho que seja da comunidade Porque a gente não A gente ainda não tem o nome certo De quem é em papel Não é cercado, por enquanto a pessoa está tirando Num lugar que é aberto Mas é da comunidade A gente só não Não tem documento não Pra saber de quem mesmo é o dono Mas a gente sabe que é da comunidade E já teve assim A área que a senhora arrancava caro lá Que já foi encercado Que a senhora falou encerca aí Já teve alguma? Eu arrancava ali Mas não arranco mais porque é cercado É, eu acho que tem Que a gente começou a ter um lugar que Não adianta a pessoa dizer Mas eles não gostam Que é cercado, mas eles não gostam Mas eles não gostam Que a gente chega até lá Morda o caro lá A mulher que chegou Morda o caro lá É pra cá É pra cá Vem 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 Gente Vem 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 Полители Amoro Eu queria ter um caldo com mais. Marcinho, para aí a canaã não passa essa... palhaçada. Eu queria ter uma pessoa que você não tinha. O que você quer? Eu vou te dar uma unha. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não quer que você faça tirar o estímulo só do recurso? Não é a primeira vez que eu estou tirando A primeira vez que eu estou tirando o outro lado Que eu estou tirando o outro lado Eu estou tirando o outro lado O que é isso? esse daqui é o segundo processo tem que ir lá no bote chegar olha que bota aqui eu não sei mais nem onde na cabeça do Martinho esse aqui é que a gente vem lá do mato e quando chega tem que tirar toda essa casca tirar o espinho depois tirar a casca todinha para poder começar a bater e todo o processo bem difícil esse também o o o o o Tchau, tchau. 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 É um serviço muito lento e não dá pra fazer mais dinheiro. Como assim, Lento? O que é que passa? O que demora? Por quê? Me explica, pra até chegar a moça com a moça, pra chegar aqui. Porque a gente vai no mato, chega lá, arranca o caroá, depois chega, aí descrebra, depois vai e bate. Aí depois de bater, engalava, depois bota pra secar, depois tingir, aí depois de tingir, bota pra secar de novo. Aí depois de secar, engalava e rasgava toda a fita, pra depois arrumar ele assim. O corando, pra tingir o caroá, consegue como? Sendo corando assim, natural mesmo, a gente consegue umas plantas aqui mesmo. Pra corando artificial, tem que comprar. Tá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o serviço de uma mulher? É uma mulher? É uma mulher, é um. É. É. Ele não é um serviço muito pesado, um serviço de caroa, é um serviço vagaroso, não tem muito renda esse serviço que trabalha assim. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.